Um homem precisa viajar Pior que não terminar uma viagem é nunca partir Um homem precisa viajar Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor Conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto Um homem precisa viajar para lugares não conhece para quebrar essa arrogância Que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser Que nos faz professores e doutores do que não vimos Quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver Solidão foi a única coisa que eu não senti Depois que parti, nunca em momento algum Estava, sim, atacado de uma voraz saudade De tudo e de todos, de coisas e de pessoas que há muito tempo não vi Mas a saudade às vezes faz bem ao coração Valoriza os sentimentos, acenda as esperanças e apaga as distâncias Um homem precisa viajar Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros e TVs Precisa viajar por si, com os olhos e pés Para entender o que é seu Descobri como é bom chegar quando se tem paciência E para se chegar, onde quer que seja Aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão É preciso, antes de mais nada, querer Um homem precisa viajar Amir Kling Amém